Fala pessoal, hoje eu criei um exercício para vocês e a gente vai subir em terças, tá? E vamos lá, vamos lá que vocês vão entender. Vai ser muito interessante, a gente vai desenrolar ele mão esquerda, independência das mãos, expressão, tudo sobre esse exercício, como a gente fez em alguns anteriores. Vamos comigo? Então vamos lá. A ideia aqui é a seguinte, você vai montar a mão dessa forma e aí vai ficar assim, ó. A ideia é que não pare a mão, tipo, do, mi. Enfim, e aí você, quem está ouvindo vai ouvir terças, tá, 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 infinito. E para você aqui vai ter uma passagem de mãos, ok? De mão. Então vamos lá. A ideia aqui é primeiro montar, vamos fazer só a mão parada. Lembra daquele exercício que a gente fez? Beleza, então você tem esse exercício. A diferença que ao invés de a gente voltar, lembrando, coloca o seu metrônomo 6x8 que a gente vai fazer tá, 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 tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Então como você já tem essa digitação, agora o segredo vai ser a passagem e as outras coisas que faremos com a mão esquerda. Vamos lá, então. A ideia aqui é... Ó, quando bateu o dedo 5, o dedo 1 vem e recomeça. Então vamos fazer essa passagem. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si. De novo? Mais devagar. Três, quatro. Três, quatro. Passou. 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 E acabou aqui. De novo? Fazer devagarzinho pra você fazer... entender. E aí você já pode dar pausa e executar. Depois a gente faz a mão esquerda. devagarzinho eu falei, né? Devagarzinho eu falei, né? Fazer devagarzinho eu falei, né? Mão esquerda. É óbvio, a gente não tá espelhando, então a mão esquerda vai mudar, vai ficar, ó, os dedos, 5, do 1 pro 5, mas ainda bem que a gente estudou no exercício anterior, a gente pegou essa passagem, ela é chata, mas aqui a gente tem mais tempo pra fazer, ó, mas olha como foi útil estudar aquilo na última, missão. Percebam que aquilo que a gente tava fazendo na aula anterior, que era... Aqui é mais direto, aqui vai ficar... E além de ser mais perto, né? Não seria... Então vamos lá, tá tranquilo, vamos fazer as duas mãos bem devagar. 1, 2, 3, 4... Perceba que eu tô aqui, mas eu até terminei com o dedo 1 e 5 aqui. Vamos fazer mais uma vez? O exercício é bem tranquilo, pensando em tudo que você já fez até aqui, mas o que dá uma confundida, e é uma coisa mais mental mesmo, é que a gente normalmente trabalha com o dedo 1 inteiro. Quando a gente troca aqui o desenho pro Fá, isso pode confundir, e isso a gente vai trabalhar quando a gente adicionar a mão esquerda, e é nisso que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, embora você pode... Pode te ajudar bastante coisa também na hora de você criar um improviso, enfim. Então vamos lá, ó. Deixa eu contar pra gente junto. 3, 4... Tava pensando aqui, você não precisa fazer as mãos juntas, você pode sair lá de trás, ó. Beleza? Então estude isso porque vai fazer bastante diferença nos próximos exercícios. Vai pro próximo exercício pronto já. Valeu! E aí